Vamos lá, vamos conferir essa matéria mostrando o adversário da Udia TV, a TV que mais cresce no estado do Piauí. Salta aí, vamos lá! Era 18 de maio de 2018 quando a Udia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, foi inaugurada. Era também a noite do Marcas Inesquecíveis, elegante evento que premia as marcas mais lembradas do mercado piauiense. Com a chegada da TV, completava os veículos de informação do sistema Udia de Comunicação. No primeiro ano de lançamento, a emissora já encarava um grande desafio. A primeira cobertura política durante as eleições para a Prefeitura de Terezinha. Trouxe a marca da credibilidade e o compromisso com a ética, características do grupo, para a TV e ajudou o eleitor na escolha dos administradores da cidade. Cumpriu o desafio com louvor. Outro grande desafio da Udia TV foi a responsabilidade de levar informação à população durante a época da pandemia, quando o vírus causador da Covid-19 matava pessoas em todo o mundo. Foi uma época de mudança de hábitos. A TV se adaptou e os repórteres e apresentadores mostraram medidas de contingência e prevenção. A informação com credibilidade era fundamental àquela época. Quando começou a pandemia, eu estava nos meus primeiros seis meses de experiência com tudo que é relacionado à televisão. E foi algo de um dia para o outro, assim, tudo fechou. No dia 16, por exemplo, a gente tinha tudo aberto, a TV funcionava normal, o mundo funcionava normal. No dia seguinte, tudo fechou. E como que a gente vai fazer televisão sem imagem? Sem conversar com as pessoas? Sem buscar imagem? TV é imagem, TV é esse encontro, é essa conexão. Depois da época dura da pandemia, com a volta do chamado novo normal, a Odia TV trouxe novidades na grade de programação. Novos cenários. Investiu em tecnologia. Quando comemorava três anos de existência, a Odia TV inaugurava um novo estúdio para os programas da emissora. A aquisição de um painel de alta resolução com nove telas permitiu que os cenários ficassem mais modernos e tecnológicos. A Odia TV, por ser muito nova, ela já começou digital. Então, a nossa grande preocupação na implantação e no futuro do sistema foi não se afastar, claro, do tradicional, do nosso jornal impresso, mas preocupar-se sempre com a parte digital tecnológica dos nossos estúdios, dos nossos sistemas. A gente já está pensando nos novos modelos de transmissor, de antena, de sinais de satélite, de como que a gente vai chegar até você aí em casa com uma imagem melhor, com um som melhor e adequado, claro, à tecnologia que o Brasil também está implantando em 2025. O profissionalismo, a estrutura técnica e pessoal permitiram a Odia TV fazer coberturas externas. A emissora realizava no Teresina Hall o debate Eleições 2022, com os candidatos a governo do Estado. Ajudou o eleitor na hora do voto e trouxe informações de bastidores e análises sobre a corrida eleitoral. Também na maior casa de espetáculos do Estado, a emissora mostrava a beleza da mulher piauiense do concurso Miss Globo. Foram duas edições no Teresina Hall, nos anos de 2021 e 2022, e uma edição no Iate Clube de Teresina. O telespectador viu um show de cobertura. A coordenação e apresentação do concurso está a cargo do carismático Mariano Marques, que comanda também o programa Abre Alas, o único programa de Carnaval do Estado. No ano de 2024, foram 15 horas de programação ao vivo. Nós estamos festejando os seis anos da Odia TV. E eu, que hoje faço parte do time vitorioso dessa casa, só tenho que agradecer pelos projetos que a gente trouxe para casa, que é o Miss Piauí Globo, que é o sucesso absurdo. A gente ter feito uma parceria vitoriosa. Nós que fazemos a Odia TV, só temos de verdade que estarmos satisfeitos. Porque a Odia TV é nova, só tem seis anos que estamos comemorando, mas já vem com grandes projetos e dando um resultado satisfatório. Outras coberturas externas, como a transmissão ao vivo da Feira do Empreendedor, trouxeram mais experiência, a mais nova das TVs no Piauí, que investiu também em programas ecológicos e ambientais. O projeto Ecotour, promovido pela Fundação Otávio Miranda, acontece há mais de 15 anos e ajuda na conscientização da sociedade para cuidar e proteger o meio ambiente. Já o programa Peregrinos da Fé, nas quatro edições, mostrou a religiosidade e fé do povo piauiense durante as comemorações da quaresma. Nestes seis anos de existência, Odia TV trouxe uma programação diversificada com informação de qualidade e entretenimento. Desde que a TV foi inaugurada seis anos atrás, a gente sempre teve a preocupação de oferecer o jornalismo, o jornalismo que o Sistema Dia de Comunicação está acostumado, estava acostumado a oferecer nas outras plataformas, mas também ter os programas de entretenimento, de cultura, ciência, debater ideias. E hoje nós temos, além do jornalismo, uma revista eletrônica, um programa de debates que é muito importante, as pessoas acham que não casa muito com televisão, né? Por ser aquela coisa mais superficial, mas não. A gente tem o programa Ideias em Debate, às terças-feiras, que é uma coisa mais conversada, uma análise mais aprofundada de vários assuntos. Sempre foi uma preocupação a gente ter não só jornalismo, mas também entretenimento de qualidade. Em 5 de fevereiro de 2024, uma novidade aproximou ainda mais ao Odia TV aos telespectadores. A emissora entrava nos lares piauienses através do canal 9.1. O compromisso de levar entretenimento e informação com ética e credibilidade continua. Que venham novos desafios. Nós temos vários veículos para dar informação. Temos nosso portal, temos a rádio, temos a televisão, temos as redes sociais do grupo. Nós temos a responsabilidade de registrar o que acontece nesse estado. Nós sentimos que nós somos responsáveis por isso. E procuramos dar a informação ouvindo todos os lados. Isso é fundamental. Em função disso, o que acontece? Nossos arquivos são procurados constantemente, porque as pessoas sabem que aqui está registrado tudo o que acontece nesse estado. Então, essa seriedade em tratar a informação, eu acho que é a causa principal da gente estar onde está. É isso aí, muito bacana mesmo. Essa é a Odia TV, que estamos em festa comemorando seis anos. É a mais nova televisão do estado do Piauí, mas fazendo barulho, fazendo eco em todos os quatro cantos do estado, não mais só no estado do Piauí. Nós estamos também no Maranhão, nós já estamos em outros estados. E o mais bacana de tudo isso é porque a Odia TV está em todas as plataformas.